O Brasil tem acompanhado e estarrecido os desdobramentos das acusações de possível assédio sexual e estupro contra o médium João de Deus. Nós vamos mostrar agora uma matéria do SBT Brasil no intuito de encorajar caso tenha ocorrido algum tipo de assédio com pessoas da Paraíba para que essas pessoas possam denunciar. Vamos à matéria. Em 2010, esta mulher que mora em São Paulo foi diagnosticada com fibromialgia. Ela é espírita e conhecia a fama de curador que cerca João de Deus. Dizendo que eu era especial, que eu era muito melhor do que eles, que ele ia me ajudar, que ele ia me curar. Foram duas visitas acompanhadas da família. Na terceira, foi a família. E o médium a chamou para uma sessão particular. Ele foi descendo a minha mão mais para baixo, mais para baixo, e eu senti que ele tinha encostado a minha mão no pênis dele, porque eu senti aquela pele enrugada, meio úmida, assim, e peguei e tirei a minha mão correndo, e aí eu congelei. Há mais de 40 anos, João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, mantém uma casa em Abadiânia, no interior de Goiás. O médium afirma que incorpora espíritos de cura e faz cirurgias espirituais. Eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou aquele que prega a palavra do meu pai. João conquistou fama internacional depois que celebridários passaram pela casa de Dom Inácio de Loyola. Até a apresentadora americana Oprah Winfrey fez uma entrevista exclusiva com o médium há seis anos. Em 2007, uma das vítimas denunciou João Teixeira de Faria por atentado ao pudor mediante fraude. No boletim de ocorrência, a dona de casa contou que, na suíte pessoal, João de Deus pediu para que ela tirasse a calça. E, enquanto rezava, ele passava o pênis no corpo da vítima e a jacolou na calcinha dela. Esta ativista dos direitos da mulher recebeu mais de 80 denúncias contra o médium só nos últimos três meses. Tem gente que me escreveu que aconteceu abuso com ela há 30 anos, quando tinha 12, 13 anos de idade. O modo de agir dele é sempre semelhante. Ele sempre ameaça. Então, primeiro, ele tenta convencer dando uma pedra preciosa, né, ou semi-preciosa. Quando ele me deu, assim, pediu para escolher a pedra, eu já senti, assim, que era uma forma de estar me calando. Segundo Sabrina, ele ainda fazia ameaças. Você sabe que mulheres estrangeiras desaparecem no Brasil. O caso veio à tona na última semana. O Ministério Público de Goiás fez uma força-tarefa para conduzir as investigações e criou um e-mail para que as vítimas possam relatar os abusos sem a necessidade de deslocamentos. Os promotores também vão avaliar os processos contra o médium que foram arquivados por falta de provas. Pode chegar a interdição do local, pode se chegar a uma medida cautelar, mas isso depende muito do que vier. Em nota, a Federação Espírita Brasileira disse que o serviço espiritual não deve ocorrer sem uma terceira pessoa, além do médium e da pessoa assistida, e não recomenda a atividade de pessoas que atuem em trabalho individual por conta própria. As pessoas, quando estão buscando cura, elas estão muito vulneráveis. Para mim, espiritualidade, espiritismo do bem, uma pessoa nunca poderia estar fazendo o que ele faz. Procurem, sim, as autoridades e para que cada relato conta e cada coisa que ele fez tem que ser paga e ele não pode ficar sem punição, isso não pode mais estar acontecendo. As vítimas têm que se unir. Têm que se unir até para outras pessoas não passarem mais por isso. Olha, gente safada, gente nojenta, sem escrúpulo, existe em qualquer religião, independente da bandeira religiosa. O que se levanta aí não é uma bandeira contra um tipo de religião, não. O que se levanta é uma bandeira contra esse tipo de gente, que se comprovada, tem que apodrecer na cadeia. Além do endereço que vocês viram aí, o denuncias arroba mpgo, que é o Ministério Público do Goiás, ponto mp.br, nós aqui disponibilizamos os nossos telefones para qualquer vítima que queira denunciar. Porque como o médio é conhecido internacionalmente, é muito provável que pessoas aqui da Paraíba, movidas pela boa fé, tenham ido até a cidade, tenham ido até o escritório desse homem e tenha sido consultada, se eu posso chamar isso de consulta, por esse homem. E se você, porventura, sofreu algum tipo de assédio, se você quer denunciar, além desse endereço, nós disponibilizamos os nossos telefones, o 3015 3704, anota aí. Ou o 3015 3743, que é o telefone da nossa produção. E o Ministério Público da Paraíba também colocou o telefone deles aqui à disposição. Anota 3044...